O encontro da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação, realizado em Pequim, reuniu representantes de 21 ministérios e agências governamentais brasileiras. Criada há 20 anos, a COSBAN é chefiada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e pelo vice-presidente chinês. Durante o evento, foram assinados acordos em diversas áreas, como agricultura, finanças, meio ambiente, indústria, saúde, educação e cultura. Alckmin agradeceu a solidariedade do governo chinês diante da tragédia no Rio Grande do Sul e saudou os recentes anúncios dos novos investimentos do país asiático, que, segundo ele, tem contribuído para a política de neo-industrialização brasileira. Com esta política, desejamos não somente incrementar a riqueza nacional e gerar empregos de alta qualidade. Almejamos promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo do Brasil. As empresas chinesas que operam no Brasil são conscientes da relevância do desenvolvimento científico e tecnológico, como sejam.